Este conteúdo é livre para todas as idades. A CIDADE NO BRASIL 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 E eu fiquei impressionado mesmo com isso daí E fora, fora o negócio É gratuito É gratuito pro público E é gratuito pra nós A gente foi convidado pelo evento O evento não cobrou mesa Não cobrou nada E ia ser super legal, entendeu? É uma maneira de você Fortalecer a cena de quadrinhos da região Isso é ótimo Eventos como esse São cruciais em todas as cidades Que tenham cada vez mais E vocês agora também Têm a chance de mostrar Esse material Pra um público Que às vezes não conhecia Vocês da internet, por exemplo É, acontece Acontece Muita gente vem Que já nos conhece, né? Que sabe Ah, vem pro Akinanquim Para aqui Vem conversar conosco Mas acontece também De parar a gente Que vê o quadrinho Acha bonito Para, conversa Conhece o canal? Não, não conheço A gente acaba apresentando Obviamente Uma coisa puxa a outra, né? Aumentou a pressão Pra qualidade E até Para os temas Dos vídeos Por conta da qualidade Do material Da editora É, o canal É a nossa primeira Preocupação Então, a gente sempre fala Antes de ser uma editora De quadrinhos A gente é um canal Do YouTube A gente nasceu Como canal Então, nós vamos Permanecer com essa ideia Eternamente E nós já estamos Melhorando a qualidade Do canal Já faz um tempo Desde que a gente Fez campanha Para bater 30 mil inscritos De lá pra cá A gente procurou melhorar Iluminação Gravação Ainda tem coisas A melhorar Muito Que nós vamos agora Ano que vem Dar um passo Melhoria de áudio Com umas lapelas profissionais Tudo isso daí Então, sim Aumenta a pressão Por quê? Porque agora A gente Antes Tudo era um hobby, né? A gente fazia Pela paixão Agora Eu realizei um sonho Qual era o meu sonho? Era viver do Pipoca e Nanquim E hoje eu tenho essa chance Eu ainda não estou vivendo De Pipoca e Nanquim Eu saí do meu emprego Para cuidar da editora Então, eu estou vivendo o quê? De acerto do final do emprego FGTS e tal Faz aquele acordo Aquelas coisas E a editora está O dinheiro está se investindo De volta nela mesma Para que no ano que vem Tudo se profissionalize A gente lance mais livros Cada vez com mais qualidade E vídeos com mais qualidade E mais frequência também Então, o que era hobby Se torna profissão Então, com isso Todo mundo tem a ganhar Nós Que vamos poder se dedicar mais E lançar cada vez mais coisas E o público Que vai ter um trabalho Que é feito por gente Que ama Cada vez mais E melhor, né? Então, sim Vai melhorar o canal Uma coisa puxa a outra Sem contar que no canal Vocês já fazem Fazem coisas como Vai sair a série Do Punho de Ferro Aí vocês pegam Os quadrinhos Do Punho de Ferro Para secar Mas vocês não ficam Naquele básico Falar Quem criou Aquele amigo do Lookade E a fase do Matt Fraction Vocês destrincham a coisa De uma maneira Que é muito incomum Hoje em dia É, é um diferencial Que a gente procurou Ter para a gente Por causa do seguinte Existe muito canal De quadrinho E de cinema No YouTube A grande maioria Focado em reviews E críticas Sim Nós não queremos mais Fazer reviews E críticas A gente falou Beleza A gente até parou De fazer as críticas Do filme do super herói Um ou outro A gente vai até fazer Mas a gente não vai Se sentir obrigatório Não somos um canal De review de crítica A gente é o que? Um canal de informação Então nós vamos trazer A informação mais completa Possível Então agora a gente Elagurou aquele quadro Papel Jornal Não sei se você viu Esse quadro Papel Jornal É um quadro Que a gente resgata Clássicos da coleção Do Alexandre Então vamos Destrinchar quadrinhos Antigos Trabalhos de editor Antigos Como RGE Bloque Ebal O próprio personagem Põe de ferro A gente não fez só com ele Fez com vários outros A gente tenta pegar carona No que está em mídia No momento Por causa de um filme e tal Que a galera está procurando Saber quem é Vai e entrega essa informação E agora cada vez mais A gente quer fazer trabalho agora Mostrando como é O nascimento da Marvel O nascimento da Image Da DC E dar esse tipo de informação Ser cada vez mais documental Teve os Grand Masters Os quadrinhos Jack Kirby Em três partes Em três partes E teve do Estêvão Maroto Do Hollywood É um quadro que não vai acabar Porque é um quadro Que a gente ama fazer Ninguém faz Ninguém pega um programa O nosso Jack Kirby Juntando tudo Dá mais de uma hora e meia É um documentário É um documentário Nós vamos fazer agora Sobre o Alan Moore Aproveitando o nosso lançamento A gente quer fazer sobre John Barney George Pérez Só mestre mesmo E nós vamos fazer É isso o nosso conteúdo Informação Nós vamos inaugurar Um quadro agora Falando sobre O quadrinho Enquanto arte Explicando Por que esse quadrinho É bom A narrativa dele Nós vamos começar Com o do Hollywood Porque o Hollywood Ele tem aquele lance Dos 22 quadros Que sempre funcionam Sim É excelente Nós vamos explicar Por que sempre funcionam E quais são esses 22 quadros E com isso Inaugurar o quadro Então essa é a pegada Do canal Informação E qual a perspectiva Da editora Para 2018 E lançamento Por mês Talvez Não todo mês Mas o mês Que não tiver um No outro Tem dois Por exemplo Entendeu Então o nosso plano É trazer Pelo menos 12 títulos E os três Focados apenas Na editora Com um escritório aberto Um lugar para a gente cuidar De tudo E formar Colocar a operação Toda centrada Num ponto Pegada forte É Queremos fazer isso Daí vingar Agora eu tenho que perguntar Com o que você é otimista Além do Pipoca e Nanquim Porque não é o Pipoca e Nanquim Não Esse eu já Já sei que está otimista Com o que mais você está otimista Hoje em dia? Com o mercado de quadrinhos Em geral Eu estou otimista Então é uma coisa Que o pessoal fala assim Ah vocês vão parar de falar De outras editoras Não Não vamos Eu acho que a Panini Vai começar a lançar Cada vez mais coisa legal Resgatar clássicos Trazer mangás foda JBC Eu acho que vai entrar No mercado de luxo De mangá Sem precedentes Coisa que a gente quer fazer também Sabe? Darkside Entrando com os quadrinhos agora Só tem a acrescentar Eu vejo eventos surgindo Agora em 2017 Que vão se renovar Para 2018 Então eu estou otimista Para o mercado de quadrinhos Como um todo O que é sensacional Porque Vocês estamos no meio De uma crise Sim E as coisas estão acontecendo Com os quadrinhos Então eu estou otimista Nesse sentido Agora eu não estou otimista Para séries Marvel Netflix Adaptações de super herói Isso aí eu não estou muito otimista não Ei calma The Mullet Show Ainda não acabou Quer dizer Esse acabou Mas tem muito mais Espera mais 5 segundos Para você assinar o canal E curtir mais The Mullet Show Certo? Fui Isso 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 é legal 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 Tchau, tchau